Oitavo mistério, nós vos contemplamos ó Santa Bernadette, exemplo de perseverança e amor, passando vários anos acamada com febre e em estado de coma, sofrendo e espiando pelos pecados do mundo e pela salvação das almas, vendo-vos agonizando a 16 de abril de 1879, depois de uma vida cheia de sofrimentos e trabalhos, por amor à Santíssima Virgem e pela salvação dos pecadores. Às três horas da tarde, com o vosso corpo todo consumido pela tuberculose, entregastes vossa alma puríssima à Virgem Mãe de Deus, que vos veio buscar e levar para a glória do céu. Nós os pedimos pela alegria que então sentiu o vosso coração ao rever a vossa Rainha e Imaculada Mãe de Deus e ver Deus face a face, que nos alcanceis da Virgem, a graça da Santa Perseverança e da Coroa da Vida Eterna. Amém. Santa Bernadette, meu amor, minha vida, doçura da minha alma, dai-me vossa chama de amor, para que cada dia mais vos ame, e ame também a bela Senhora da Gruta, que vós tanto amastes por toda a vida. fazei de mim uma chama incessante e ardente de amor, para que convosco eu ame verdadeiramente a minha Mãe Santíssima, e como vós, tudo, tudo faça, para torná-la conhecida e amada por todos os filhos dela do mundo inteiro. Muito obrigado, amor do meu coração, Santa Bernadette, por tudo que sofrestes pela minha salvação e pela salvação de todos os homens. Obedecendo a bela Senhora da Gruta, ofereceste todas as tuas dores, doenças e sofrimentos, pela minha salvação e a salvação do mundo inteiro. Muito obrigado. Dai-me vossa chama de amor, para que cada dia mais vos imite, sofra com paciência, e convosco tudo ofereça pela salvação da humanidade. e assim, unido para sempre convosco, vos ame, vos imite, e também vos ame, e ame a bela Senhora da Gruta, para que então, verdadeiramente possa dar alegria, amor, satisfação, carinho a ela, obedecendo-a, obedecendo as mensagens dela, como vós fizestes por toda a minha vida. Senhora Bernadette, juntamente com Maria Santíssima, a bela Senhora da Gruta, vós sois todo o meu amor, sois toda a minha alegria, sois todo o meu bem, sois o meu tesouro maravilhoso, o qual nunca quero perder, perder, por nada deste mundo, por nenhuma ilusão, tentação, ou bem material. Dai-me, dai-me vossa chama de amor, para que cada dia a mais, viva ardendo, consumindo-me, continuamente de amor por vós, e também pela nossa Imaculada Mãe e Rainha, a bela Senhora da Gruta, a Imaculada Conceição, fortalecei-me, nos combates dessa vida, para que vencendo o mundo, a minha vontade e ao demônio, possa um dia ir convosco, amar Nossa Senhora no céu, e dar a ela a alegria de ter um filho, que só a quer amar, por toda a eternidade. Amém. 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 Amém.